Rosa, Rosa, o que você tá fazendo, Rosinha? Você tá me ajudando a arrumar as coisas pra mostrar pras pessoas, né? Aqui, que linda! Tcharam! Olha que escândalo, gente! Essa sou eu, é a sua mãe. Gente, essas são algumas coisas que eu guardei, poucas coisas perto dos produtos que o Rouge lançou, né? Cartinhas de fãs. Oi, é eu! Os meus discos, álbuns. Aí eu tenho aqui... Chanelo, boné, camiseta... Cachorro... Prêmio Multishow. São muitas coisas, muitas. O Rouge tá fazendo 20 anos agora, e essa é a minha forma de homenagear essa parte da minha vida, que foi muito importante. Eu acho que eu nunca vou ter palavras pra explicar exatamente o que o Rouge significa na minha vida. Eu sabia que eu tinha que viver aquilo ao máximo, e a minha forma de fazer isso era guardando as coisas, guardando os recortes, sabe? Tentando preservar, de certa forma, tudo isso. Rosa, você tá linda nesse ângulo de Rouge. Ah, tá uma beleza. Conta aqui, qual que é a tua lembrança? Mesmo que você não consiga definir todas, o que você mais lembra dessa época do Rouge? Muitas coisas boas. Eu gostava demais, viu? Foi uma época muito, muito alegre, sabe? Queria que você estivesse até hoje lá, porque foi muito bom. Parece que foi um sonho. Até hoje, né? Até hoje. Parece que eu tô sonhando. E você foi na volta também, né? Quando o Rouge voltou. Foi, não perdi um. Você acha que eu ia perder? O que você achou do show da volta de Rouge? Nossa, maravilhoso. O Rouge foi... Fita de vídeo! Que tocava em bica cassete. Aí a gente virou DVD, né? A gente começou no VHS e virou DVD. Eu tenho uma edição especial do Celavie em DVD, que é chique, é terrível. Eu lembro que a Sony quis fazer uma coisa diferente, porque já tava rolando a pirataria. Então, a forma que eles encontraram foi tanto usar um CD, né? O Glitter Inesquecível na caixinha. E aí o original tinha Glitter. E aqui é o Remixes do Rouge. E temos aqui o Rouge Celavie. Esse tá fechado ainda, ó. Esse aqui é o DVD do Rouge, que foi o lançamento do show. Rosa, você tava lá, Rosa? Eu tava. O que você sentiu no show? Nossa! Senti, fiquei maravilhada. Vencer uma pop star. Boa tarde, vinha com o chão. Sejam bem-vindos ao nosso show! Viramos sandália. Você lembra disso também, Rosa? Eu lembro das sandálias. Olha que coisinha mais fofinha. Nossa! Essa aqui foi uma panaclora, quando ela cresceu. Uma panaclora. Aí teve a segunda sandália do Rouge. Foi. Opa, cuidado. Essa aqui. Que é vermelha, ó. Nossa, que lindona. E tinha um lance, né? Que tinha que usar esse tamancão, né? Nos anos 2000. Ainda mais pra gente baixinha. Olha, não quis. Não falei nada, hein? Vinha com colar de pingente. Essa, você lembra? Ah, eu lembro. Olha que foto massa. Que massa. Massarota, né? Olha, eu guardo o pôster também, gente. Olha que lindo, gente. Tem esse pôster que eu acho muito legal, que eu roubei lá na RGB, roubei mesmo. Que isso que eu toquei. E aí, meu sonho era que ele tivesse sido autografado por todas, na época. Nossa, saudade. Olha que lindo esse pôster. Olha, gente. Eu acho que esse é o pôster oficial da... Ah, é. Do primeiro álbum, Sony Music Pop Stars. É. O que será que tem aqui? Vamos ver. Vamos. O que você acha? São pôster, né? Eu tenho sim! Ah, o segundo! Não pode comer pôster com a cara da mamãe. Isso aqui é o tunico, ó. Tunico. Vem cá, Tuto. Vamos comentar que você tá mostrando essa bota. Ah, vamos lá. Rosa. A bota, olha. Eu fiz todos os shows do Rouge, os primeiros shows do Rouge com essa bota. Foi mesmo. Todas as apresentações de televisão com essa bota. Tem toda a energia daquilo tudo aqui até hoje. É verdade. E assim, a bota tá inteira. Às vezes ela dá umas cascadinhas. Não, ela tá novinha. Mas, gente, eu fico pensativa como é que a gente não tropeçou rosa. Nunca ia. Era Deus. Porque a gente fazia umas coreografias... É pesada? Segura. Pesadinho. Pesadinho, né? Pra dançar, gente. Pra dançar. A gente voava no chão com essa bota. Nossa, gente. Vocês são umas artistas mesmo. A gente era artista mesmo, literalmente. O Rouge está configurado como um dos álbuns mais vendidos da história da indústria pornográfica brasileira e, como mulheres, Girl Power que somos. Estamos do lado de somente Marisa Monte, Xuxa e Sandy. O que é Girl Power? Girl Power, Rosa. É o poder da mulher. Ah, certo. Girl Power. Repete. Girl Power. Girl Power. Esse é o disco de diamante, que é o maior de uma vendagem. Nossa, o disco de diamante, ó. Pela venda superior a um milhão de cópias. Nossa, que beleza. O Rouge vendeu, em média, seis milhões de cópias ao todo. Nossa, mãe. É muito álbum, né? Pô, o que que é isso? E essa aqui sou eu. Nossa. Venda superior a 250 mil discos. Vamos lá. Do álbum Selami. O disco triplo de platina. Nossa senhora. A homenagem da Sone Music, Luciana do Rouge, pela venda superior a 750 mil cópias. Que mara. Bonito, né? Eu adorei. E, peraí, que amor. Eu quero ver. Você quer ver o disco do Du? Rock. A mamãe quer. Platina. Disco duplo de platina, homenagem da Sone Music, pela venda superior a 500 mil cópias. Lembrem que pela quantidade de venda física que a gravadora somava, contava, era três vezes mais em questão de pirataria. É o DVD de platina. DVD de platina. DVD de platina. Esse aqui foi o primeiro que a gente recebeu. Foi o disco de ouro. O disco de ouro. Homenagem pela venda superior a 250 mil cópias. Eu gosto dessa foto. Foi minha essa foto. Estava guardado há 20 anos isso aqui. E tá perfeito. Eu não tinha desembalado. Há 20 anos eu estou fazendo isso pra vocês, meus seguidores do meu canal do YouTube. Há 20 anos a gente faz, né? Hoje é 40 anos. Hoje é 40 anos. Aí eu tô com 100. Eu tentava guardar a câmera. Era muito bom. Esse é o disco de ouro pela venda superior a 100 mil cópias do Celso. Eu acho que vocês são boas. Se não, vocês não estariam recebendo hoje o disco de ouro. Essa sou eu. E eu virei boneca. Agora a gente vai entrar em contato de novo com a Baby Brink. Pra ver se o rock vira ursinho de pelúcia. Vai ver. Vai custo, né? Aí, ó. Ele disse o que quer. A gente fez uma campanha da Casas Marisa. E a gente fez pro Dia das Mães. Mulher pra mulher, Marisa. E você é minha superstar. A gente fez um show no Pacaembu. Você lembra desse show, Rosa? Eu lembro. Esse você não foi, né? Esse eu não fui. E aí, foi em parceria com as Casas Marisa. Eu guardo até hoje, né? A credencial. E as camisetinhas das Casas Marisa. É mesmo. Rouge e Marisa. E aí, eu tenho a branquinha. Tenho a pretinha. A pretinha, olha. Essa é linda. Essa é mesmo. Do Steph. Da equipe, tá, Rosa? Steph é equipe. Da equipe. E tenho também a camisetinha cor de rosa. Vermelha. Vermelha, básica. E tenho várias camisetas aqui, ó. Nem sabia que eu tinha tanta coisa. Além disso, eu tenho uma bolsinha do Buji. Que tem aqui dentro imã de geladeira pra trocar roupinha. Vou roubar na minha geladeira. Olha. Nossa. E tem também, tipo, as faxilhas. Você lembra, Rosa? Eu tinha um. Tem. Eu fui no show. Vizinhas, né? Do álbum de figurinhas. Tem um papelzinho de chiclete. Nossa, eu guardava tudo. Tem um brotinho. Brotinho, Rosa. Brotinho. Olha, Rosa, eu tenho um monte. Se você quiser, pode pegar. Nossa, eu vou pegar. Acesso do camarim. Olha. Ganhamos o prêmio Multishow de Revelação. Grupo Revelação. É uma honra poder ver o reconhecimento nesse prêmio. Porque as pessoas votaram. As pessoas... É o público que vigeu. Exatamente. Muito obrigada. E aí eu me senti muito honrada. Porque esse prêmio era muito importante. E é muito importante. A gente chegou a ganhar o prêmio Multishow de novo em 2018. É um filme que passa, né? É muito emocionante. Quinze anos depois a gente voltou. Fortes como grupo. E ganhamos como o melhor grupo. Como pode? Troféu imprensa. Nós ganhamos dois troféus imprensa. 2002, eu acho que 2003. Foi. E aí eu tenho um só. Porque o outro, eu já não estava no grupo. E aí nunca foi entregue, tá, gente? Esse troféu nunca veio em minhas mãos. Apesar de ter sido prometido que me entregariam. Nunca foi entregue. Tem muita carta daquela época que eu guardo. Guardo há 20 anos essas cartas. Essa foi a minha homenagem. A homenagem da Rosa também. Aos 20 anos de Ruge. Um vídeo que vocês sempre me pediram. Se você tem um sonho, acredite no seu sonho. Porque eu idealizava ser uma boneca e eu virei uma boneca. Eu virava as caixas de sapato e desenhava a minha boneca naquela caixa. Desenhava os meus discos. E tudo isso se concretizou. Quando a gente decide uma coisa, a vida dá pra gente. E pensa forte. Pensa forte, que a Bia falava, né? É. Pensa forte, que é outra maneira de dizer. Acredite, nunca deixe de sonhar. Se está além do sol ou além do mar Bem além do tempo Eu sei que há algum lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Onde eu quero ir Eu quero ir Eu queria ir Eu quero ir Obrigado.